Flávio Dino fez hoje sua última aparição pública como ministro da Justiça do presidente Lula. A partir de amanhã, Ricardo Lewandowski assume no cargo. Dino fica como senador pelo Maranhão até a posse no Supremo, marcada para a segunda quinzena de fevereiro. Já esvaziei todas as gavetas, todos os armários. O gabinete está à disposição do ministro Lewandowski. É claro que digo isso com uma certa dor no coração, mas ao mesmo tempo com muita fé e esperança de que esse trabalho não vai apenas continuar. Esse trabalho vai ser aperfeiçoado, aprimorado pela equipe conduzida pelo ministro Lewandowski, dada a sua maior experiência do que a minha. Eu agradeço ao senhor, presidente Lula, pela honra de poder servir ao seu governo e concluir essa gestão mais sabido, mais experiente e diz a minha esposa mais bonito. Muito obrigado. Durante seu discurso, o ex-juiz, ex-deputado, ex-governador do Maranhão, senador e ex-ministro da Justiça fez questão de criticar fortemente um relatório da ONG, Transparência Internacional, que apontou um suposto aumento da percepção de corrupção no Brasil. A ONG citou as nomeações de Cristiano Zanin e Flávio Dino para o STF como uma das razões para esse crescimento. Uma conclusão no mínimo estranha, como admitiram até críticos do governo. De qualquer modo, o relatório ganhou as manchetes durante toda segunda-feira, 30 de janeiro, nos principais portais de internet do país. A Transparência Internacional atuou em forte sintonia com a Lava Jato em seus anos de glória, inclusive com a troca de mensagens entre seu diretor executivo Bruno Brandão e Deltan Dallagnol, conforme demonstrado na Vaza Jato. Reportagem do portal Especializado Consultor Jurídico também apontou que a ONG receberia ganhos financeiros com as multas direcionadas à Fundação Lava Jato, que Dallagnol tentou criar, usando dinheiro de acordos de leniência firmados pela Força Tarefa de Curitiba. Operações contra a corrupção. Ontem eu, com espanto, vi um atípico, anômalo relatório dizendo que a corrupção no Brasil tinha aumentado e afirmações bastante exóticas, inclusive, nesse estudo. E eu respondo, demonstro aqui que a Polícia Federal continua, sim, firmemente, todos os dias combatendo a corrupção. O que mudou é que nós pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, que é uma forma de corrupção. Quem usa o combate à corrupção como bandeira política é tão corrupto quanto corrupto. E é essa mudança da espetacularização que nós fizemos, mas as operações aí estão. A título exemplificativo, operações da Polícia Federal, 227 operações relativas ao tema corrupção, desvio de dinheiro público, crimes envolvendo sistema financeiro e assim sucessivamente, 147 prisões, 2.091 mandados de busca e apreensão. E lembra, senhoras e senhores, que não se pode falar de prisões preventivas no momento atual como se falava quando eu era juiz há 20 anos atrás. Porque a jurisprudência, o ministro Lewandowski conhece bem, adotou critérios cada vez mais restritivos em relação às prisões preventivas. E nós tivemos uma mudança do artigo 319 do Código de Processo Penal, estimulando as medidas cautelares diversas da prisão. Então, é preciso analisar as estatísticas com seriedade, para compreender que mudanças legais levam também à redução da banalização da prisão preventiva. E por isso que você tem muita busca e apreensão e menos prisões. Não é porque a Polícia Federal quer, é porque a lei e a jurisprudência mudaram em duas décadas e isso determinou que não haja mais o encarceramento em massa na fase investigativa. E sim, a adoção de outras medidas, a exemplo dos mandados de busca e apreensão. Nos relatórios que Doravante e o ministro Lewandowski vai receber, ele vai sempre notar que a Polícia Federal tem dias que executa 30 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. E isso não está errado. Isso, na verdade, corresponde à orientação jurisprudencial e legislativa. 897 milhões em bens e valores apreendidos nessas operações policiais. Aqui eu me refiro a imóveis, imóveis, dinheiro, espécie, criptoativos e assim sucessivamente. E aí E aí E aí E aí E aí